O Ministério da Infraestrutura fez um balanço das ações da pasta de 2019 até o primeiro semestre deste ano. O destaque foi o programa de concessões, considerado um dos maiores do mundo. Entregar obras, parceria com o setor privado e geração de empregos aparecem como os principais feitos nesse período. Entre as realizações citadas no setor de transportes, estão 280 obras públicas entregues desde 2019 e ainda 84 concessões de ativos. Para este ano, estão previstos R$ 100 bilhões em investimentos, com destaque para a sétima rodada de concessão de aeroportos, marcada para 18 de agosto. E a desestatização do Porto de Santos, em São Paulo. Segundo o Ministério, o dinheiro já contratado deve gerar um milhão e meio de novos empregos. Para o ministro Marcelo Sampaio, foi preciso inovar para avançar na modernização do país. O Brasil hoje tem o maior programa de concessão do mundo. Por vir, a gente tem, como foi falado, mais 38 ativos, mais uma renovação antecipada, que é da Ferrovia Centro-Atlântica, até o final do ano. Nós estamos publicando também mais 23 editais para novos leilões, isso mostrando que essa agenda continua em 2023, 2024, 2025. E nós pretendemos fechar o ano com mais R$ 100 bilhões contratados, ou seja, R$ 200 bilhões de investimentos contratados até o final do ano de 2022.